Rapaziada, se liga aqui, essa tática 4-2-2-2, por que que vamos escolher ela nesse vídeo aqui? Porque eu quero pegar o Xavi Simons, Tots, do campeonato holandês, que saiu ontem, e quero também o Pelé 98. Não, 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 não era o Pelé 98, Gabriel Jesus Tots. Então essa tática é perfeita, porque ela tem dois meio-campos ofensivos e dois atacantes. Então a gente tem muita chance de conseguir eles, mas convenhamos, aparece o Pelé 98, não tem como rejeitar. Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos caçar Tots, porque é temporada de Tots. Poderia ter aparecido aqui, né, Gabriel Jesus, mano, o Gabriel Jesus Tots vai ser o meu novo Ginolá Fantasia. Já tô vendo, cara. Ele não vem, não vem. Vamos se reem. Temos aqui bons jogadores, um bom início. Ó, já vou queimar mais um meio-campo ofensivo, chave em cima um Tots. Vai, 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 libera o homem, libera. Donniei não libera, não tem jeito. Seguinte, não vou pegar Bernardo Silva, porque tem a cartinha Tots dele, vamos pegar o Cole. Início promissor, é verdade, mas tem muita coisa pela frente. Uh, mais um Heroes aqui, Taita, eu gosto. E agora, Donniei, mais um pesado pra gente. Não, aí ela já tira o pé, né, foi muito jogador bom seguido, agora ela dá aquela tiradinha de pé, Thiago Mendes vem pra cá, gente. Então assim, até que tá bom, mesmo com o Serenho aqui, tá bom, mas depois a gente tem que tirar o volante pelo menos ali. Aquele brasileiro tem que ir pro banco, felizmente. Opa, Fofana Marquinhos, calma, 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 foi bom. Medina, Romero, todos são bons. Fofana, dedicação alta, interessante. O Romero é dedicação alta, além disso tem fintas e perna ruim em 5 estrelas, né. E ainda tem defesa 91 em físico. E que isso, mano, essa cartinha dele é uma loucura do Romero. Então vem pra cá. Mais um zagueirinho. Pô, Doni, mandou o nosso Gault Maguire. Maguire, desculpa, não vou poder pegar você hoje. Hoje não, Maguire, vou botar o Diego Carlos aqui. Se mandar o Tavenier Totes, eu vou ficar feliz, né. Pra quem tá assistindo os drafts, tá ligado. Tavenier Totes é brabo. Testa aí, testa que o homem é nervoso, tá. Faz ali uma lateral direita responsa. E na esquerda temos Cancelo Hernandes, Alex Telles. Deixa eu ver aqui o Cancelo, dedicação alta, defesa, ataque. Tem também o Theo Hernandes. Ah, vou pegar o Cancelinho hoje. E no gol, mano. Será que a gente já vai vir com uma muralha? O Yaxinha apareceu ontem. E aqui temos o Campos. Não curto muito o Campos. Na moralzinha mesmo. Baixinho, né. Nem por causa disso, né. Ele tem ali, ó, 1,70m, tá. Cara, vou deixar o Campos de lado, vou pegar o Cobel. Então eu teria que tirar um volante melhor, um zagueiro melhor e um goleiro melhor. Já vamos lá pro goleiro agora. Boa, boa. Já vou matar agora no gol. Milicovic, vamos com ele? Vamos com ele. Pronto. Ó, o zagueiro tem que ser agora, hein. Isso, mandou o Varane. Varaninho, Varaninha é bom. Esse Varaninha aqui, 88, também é responsa, pô. Então já fechamos a nossa zaga aqui. Uma zaga muito boa. Cara, falta um volante e o atacante. A gente tá fechando o time, é claro. Eu tô atrás dos totos também, né. Não tô falando muito deles, mas vocês estão ligados. Xavi Simons, do PSV, e Gabriel Jesus. Só isso. Só isso. Vai pedir muito? Pelo jeito é, né. Porque, ó, já tá ficando complicado aqui o negócio. Uh, o Neyzinho apareceu. O Neymarzinho, o Neymarzinho, o Neymarzinho. O Neymar cinturão, né. Ele é brabo. Então deixa ele aqui. Deixa eu ver. O Pelé faz ataque. Com o ataque? O Pelé faz ataque. Numa dessa, o Pelé vai ser nosso atacante. E o Neymar faz a Meuka ofensiva. Cara, mas... Uh, mandou cantonar também o Cruyff. Deixa eu botar o cantonar aqui. Esse cara aqui é pesado. É o que eu falo pra vocês, né. Ele é tipo o Adriano Imperador. Acho que se o Adriano Imperador estivesse no FIFA, seria mais ou menos assim. A cartinha especial dele. Porque o Adriano ali, ó, tinha ritmo bom, mas tinha força física. Só não tinha perna ruim boa, né. Mas enfim, era um monstro. Benzemar. Esse Benzemar sempre aparece. Tipo assim, óbvio que eu fico feliz. Porque é muito bom, tá ligado? Ele com o cu também é bom. Cara, só quero... Mas eu quero Chaves Simons. Eu quero Chaves Simons e Gabriel Jesus Todes. Eu não vou conseguir. Mano, tô... Tô nessa, caçando o Gabriel Jesus todo dia aqui. Ele não aparece, mano. Já tô cansado de pegar o SN com o cu. Vem toda a vida, velho. Toda a vida ele tá aqui. Tá bom, vem de novo, vem de novo. Vou ter um milhão de opção no ataque, hein. No ataque a gente tá bem... Bem demais. Nossa, Salah 93. Cara, que draft foi esse, hein. Que draft foi esse. Nossa senhora. Mano... Não temos o que reclamar, rapaziada. O draft foi insano. Tem tanto jogador bom que não vai ter posição pros caras. Caraca ainda, mano. Nossa senhora, gente. Que isso? Vai fazer... O Mataus veio na hora certa. Eu tinha esquecido do volante. Eu fui pegando atacante, tudo que ela tinha boa. Eu tinha esquecido que a gente precisava de um volante novo. Pronto. Não precisamos mais. Caraca. Mano, que time, velho. Olha isso. Deixa eu arrumar o banco. Rapaziada, deu simplesmente 92 de classificação, tá? Só pra vocês terem ideia aqui do negócio. Foi embaçado. Cara, é tanta gente boa que eu não sei nem o que eu faço. Eu vou tirar o Siren. Eu acho que o titular vai ter que ser o Benzema. Não tem jeito. O Siren vai lá pra trás. Eu vou começar com o Joe Cole. Mas aí eu vou trocar depois, talvez, botar o Neymar aqui e botar o Cantona também. Cara, é muita gente boa, velho. Na moral mesmo, é muita gente boa. Vamos assim, vamos assim, vai. Pegar o Tevis, hein. O Tevinho aqui vai controlar esses craques. O time do cara tá bom. Vamos lá, gente. A verdade já escapa aqui. Boa bola. Tá impedido. Que pena, mano. Olha o jogo. Tô testando ele. Ah, mano. Boa. Boa, Tchave Tchave. Olha aqui, ó, o Benzema. Boa devolução. Boa. 1 a 0. Tchave Tchave, simplesmente monstruoso. E o Varane que fez o gol? Mano, o Varane que fez o gol, cara. Como assim? O que o Varane tá fazendo lá na frente? Olha o Tchave. Oxe, não é pênalti, não? Boa, cancela. Ai, 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 mano. Boa bola no Benzema. Olha o Benzema. Ai, ai, ai. Quase, mano. Vai Benzema. Se passa, era caixa, hein. Pelé. Tem aqui o Toure. Boa, fim. Ai, ele driblou. Esqueceu da bola. Vai, Romero. Vai, Romero. Ficou pra trás. Comendo poeira. Quase. Boa, bola no Tchave. Olha o Tchave. Tchave Tchekko. Tá, Tchave Tchekko. Olha que tu tem reserva ali, hein. Tem reserva ali que pode pegar tua vaga. Tem que cantornar, tem Berkham. Abre o olho, não. Não pode perder gol assim. Hum. Hum, golaço. Nossa, pra fora. Boa jogada. Tchave Tchekko. Ai, como que não entrou? Pelé se manda. Tomou ele é bom. Ai, mano. O que foi isso? Pelé cruzou mal. A gente tá chegando bem, mas temos que perdendo gol, né. E o cara tem chegado bem também. Tá vendo? O companheiro roubou, mas passou errado. Ah, como é que ele acertou esse passe, velho? Aí tomamos. Aí tomamos. Estava na hora de tomar gol também, né. A zaga tá se perdendo e ele acertou os passes. Tipo, os passes foram na estica ali, mano. Ele errando o passe, dando certo. Um a um. A gente tem que aproveitar a chance. O Tchave Tchekko não tem aproveitado lá. Passa alguém, mano. Nossa, o Tchave Tchekko tá jogando muito mal, mano. Ai, ai, ai. Quase tomamos, hein. A gente perdeu muita chance. Ele perdeu algumas, mas conseguiu empatar o jogo. A verdade é que Tchave Tchekko não tá pra esse jogo aqui. Vai sair Tchave Tchekko. Vou botar o Cantona. E aí eu vou botar o Neymar também. Vou tirar o gol que tá sumidaço. Bora, Cantona. Bora, Cantona. Bora, Cantona. Isso. Mostra como é que se faz. Mostra como é que se faz. E aí, Tchave Tchekko. Vai ficar pro banco pra sempre. Depois desse. Cantona. Outra tabela. Mataus. Quase. Lá no meio, hein. Rapaz. O que que foi isso, mano? Quando que o Benzema perde um gol desse? O cara botou o Ronaldinho Gaúcho. Cantona escapou no meio de dois. Cantona entrou bem. Ah, não. Mais uma chance perdida, claro, ali. Pô, bola. Cantona, Cantona, Cantona. Tá no dia dele. 3x1. Boa no goleiro. Pegou bem. Aí, bola perigosa. Tira daí, time. Que isso, bola fica com ele de novo. Boa. Benzema abriu. Faz o gol. Ah, não perde, Pelé. Boa, Ney. Faz o gol, Ney. Pegou o goleiro. Ó, Benzema. Vai buscar. Voltou aqui. Meu Deus. Bateu. Tá vivo. Pegou o goleiro. Toré e Bernardo Silva. Ai, boa, boa. Cantona de novo. Cantona levou. Benzema. Ah, pra fechar com chave de ouro. 4x1. Ó o Ney. Ó o Ney. Ai, tentei driblar o goleiro, mas o Neymar foi mal. Ó o jogador do Pelé. Pra passar o Ney. Ah, é gol, chute. Eriperou uma bola. Ó o Cantona. Acabou-se, meu amigo. Acabou-se. Tem mais jeito. Tem. Zanotti. Zanotti. Adeus. 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 Teve jeito, teve jeito. Mano, o time ficou muito forte. Primeiro tempo, nosso time não encaixou tão bem, cara. Só tiramos o Cevichenko. E aí, ó, Cantona e Neymar fizeram a diferença. O Neymar nem participou tanto, né? Não teve nem assistência, nem gol. Mas entrou bem no jogo. Fez o jogo render pelo lado dele. O Cole não tava fazendo isso. E o Cantona simplesmente teve 3 gols e 1 assistência. 4 participações e ele mudou o jogo. O Cevichenko tava muito mal, apesar de 1 assistência. O Benzema, esquece. É sempre bom, né? Mas o Benzema perdeu um gol ali de cabeça que foi inesquecível. O que que foi aquilo? Bom, rapaziada. Sem Gabriel Jesus e sem o Xavi Simons ainda. Vamos continuar nessa caçada. Tamo junto e até o próximo vídeo.